Leran Antimor já está declarando para o jornalista, já foi um encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial vai repetir a quarta semana. Ex-guerilheiro ativo em instituição de defesa em Hateten, Naimori tem que cuidar a partir do conto, e transformar os artes marciais em Beleburas na Fatim e de Uco na Sao. O partido existe em Hateten, Naimori, na Lima, no concorre com a eleição legislativa da Hulu Clio em Hateten, Naimori, Sanulure, Sinrua, Mas, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. E a Bela Conseja Liu Barreira no concorre fila fali e atinan rinrua Sanulure, Singito, nebejetan assento e a Parlamento, o Cadeira Lima. Gasparinha de Souza, Tito Liviu, Xiemen. Gasparinha de Souza, Tito Liviu, Xiemen. Gasparinha de Souza, Tito Liviu, Xiemen. O que é isso?